Um ex-político de Matão foi preso com notas falsas e também uma arma de fogo na rodovia Washington Luiz. O Murilo Molinari está ao vivo na sede da Polícia Federal em Araraquara, onde essa ocorrência foi apresentada. E a partir de agora, então, ele relata toda essa situação pra gente. Boa tarde, Murilo. Olá, André. Boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Jornal da Clube. Realmente, nós estamos aqui na Polícia Federal, né, por se tratar de dinheiro falso, cédulas falsas. É a Polícia Federal que vai ficar à frente de toda essa investigação, que começou da seguinte maneira essa história. Este ex-político, ex-presidente da Câmara da cidade de Matão, uma cidade vizinha aqui a São Carlos, estava em São José do Rio Preto, onde, em um posto de combustíveis, ele pagou pelo abastecimento utilizando notas falsas. O frentista percebeu e acionou a polícia e passou as características do veículo que esse suspeito estava, né, este ex-vereador. Portanto, a polícia rodoviária fez buscas pela região e encontrou, na Washington, Luz, próximo à cidade de Matão, o carro idêntico a esta ocorrência. A polícia abordou o suspeito e foi constatado, sim, R$ 750,00 em notas falsas e uma arma de fogo também sem registro. Ele não tem posse nem porte de arma de fogo e também havia munições neste veículo. Ele foi, então, apresentado aqui na Polícia Federal da cidade de Araraquara, onde nós estamos neste momento, mas aqui o delegado que está à frente de toda esta ocorrência não vai conversar com a imprensa neste momento, porque está em andamento. Ele só apresentou uma nota à imprensa sobre os fatos que aconteceram. Realmente, uma pessoa aí da cidade de Matão, apreendida com essas notas falsas. Este ex-político vai passar de forma online para uma audiência de custódia. Aí o juiz vai decidir, então, em que caminho ele vai seguir. Se vai continuar preso ou se cabe fiança para esse tipo de crime. Mas esse ex-político, ontem mesmo, já foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Ernestina, onde ficou preso aí e aguarda esse julgamento, essa audiência de custódia, para ver aí para onde ele vai realmente. André, nós vamos continuar em cima dessa informação para poder apresentar aqui para o Jornal da Clube. Eu volto com você. Murilo, ao vivo, com informações, então, desse político, um ex-vereador, inclusive de Matão, preso com esse dinheiro falso e também uma arma de fogo. Obrigado pelas suas informações, viu, Murilo?